Oi gente, vou mostrar pra vocês o bolinho que eu decorei para o meu salário da minha bebê. Esse bolinho eu já comprei pronto. Aí como o bolo tem um furo no meio, eu vou pegar essa panela aqui e prensar o bolo nele. Eu peguei um plástico, né, uma sacola, e coloquei aqui na panela. Aí eu fiz esses dois recheios, de leite ninho e de chocolate um dia antes, e vou usar um pouco desse doce de leite também. Eu fiz uma caldinha com água e leite condensado, um pouquinho de leite condensado. Agora eu vou colocar o bolo aqui na panela. Eu cortei no meio. Agora eu vou molhar o bolo com a caldinha que eu fiz. Vou colocar um pouco de doce de leite aí no meio. Agora eu vou colocar o recheio de brigadeiro que eu fiz. Gente, essa parte aí parece fácil, mas é super difícil espalhar o recheio, porque gruda. Agora eu vou cortar no meio esse outro bolo e vou jogar a caldinha em cima. Aí eu vou molhar o bolo novamente. Vou pegar uma parte do outro bolo e vou colocar no meio. Aí eu vou molhar mais o bolo e vou colocando mais pedaços nessas partes que estão quebradas. Aí eu vou colocar o recheio agora de leite ninho. Agora eu vou colocar a outra parte do bolo. Aí eu vou pegando essa parte de cima, vou colocando no meio, onde tá quebrado. Eu vou ajeitando. Aí eu vou molhar o bolo. Agora eu vou fechar bem ele e vou colocar na geladeira. Vou colocar um pedaço de plástico filme também, pra ficar bem fechadinho. Ficou na geladeira, agora é o dia seguinte. Eu tirei, nossa, ficou bem lindo. Desenformei ele. Essa parte aí ficou quebrada, mas eu vou jogar a cobertura em cima, então não vai dar pra aparecer. Fiz uma cobertura de leite condensado e nescau. Aí eu tô passando no bolo agora. E joguei esses granulados em cima, ficou lindo o bolo e muito gostoso. Gente, tava muito gostoso. Muito mesmo. equipe toim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.